Bem, meu nome é Carlos Arramol, eu estou representando o consulado. Em nome do embaixador Ricardo Drummond de Mello, estou aqui para parabenizar a Sanchin e o Suhirata, né, pelo Heratê. Pelo momento importante na vida da igreja, né, é o momento de inaugurar uma nova sede, é um recomeço, né. Eu gostaria de lembrar que, eu pensei que eu viesse com uma casa japonesa e estou vendo que eu vim com uma casa brasileira. Conheço todo mundo, todo mundo fala português aqui, eu fiquei muito pressionado com isso, falei, poxa vida, realmente tem uma ligação muito forte com o Brasil e queria dizer também que, em minhas viagens em Itamaraty, muitas das mudanças, viu, depois traduzo para ele, muitas das minhas mudanças quebraram-se algumas coisas, eu perdi algumas coisas e fiquei contente de saber, em 40 anos, só perder duas mudanças, né. muito bom, muito bom, muito bom mesmo, né. Então, parabéns por essa performance e parabéns pela inauguração dessa nova casa que realmente está muito bonita. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.